Sintra, canal amigo Queria dar as boas-vindas ao Sintra Canal. Acho que é sempre reconfortante e estimulante haver estas novas experiências de comunicação no território de Sintra. Já somos o maior conselho de Portugal em termos de população. Acho que a curto prazo teremos capacidade para intervir no âmbito das plataformas digitais nos mecanismos contemporâneos de comunicação. Bem-vindos, bom trabalho e contem com o município e particularmente contem com a disponibilidade do Fernando Sintra. Sintra, canal amigo Para divulgar o meio do tempo Sintra, conselho a crescer Contamos sempre contigo Sintra, canal primeiro em Portugal Povos, culturas do mundo inteiro Aqui escolheram viver Neste aconselho que está sempre a crescer Sintra, canal do amigo Para divulgar o meio do tempo Para divulgar o meio do tempo Sintra, conselho a crescer Contamos sempre contigo Sintra, canal amigo Para divulgar o meio do tempo Sintra, conselho a crescer Contamos sempre contigo Sintra, canal do tempo Para divulgar o meio do tempo Para divulgar o meio do tempo Sintra, conselho a crescer Contamos sempre contigo Contamos sempre contigo Contamos sempre contigo Sintra, canal do tempo Sintra, canal do tempo Sintra, canal do tempo